Se tem um grande prazer, eu pelo menos tenho, é vir à horta e contemplar isso. O tomatinho. Aqui eu tenho tomatinho, olha, olha, totalmente verde, tá vindo. Aqui, ó, bem miudinho. Dá uma olhada nesses aqui. Eu precisava ter amarrado eles, mas, gente, eu tava tomando uma correria meus dias e eu acabei, ele vem crescendo, crescendo e eu nem vim aqui pra amarrá-los. Mas olha isso, como tá cheinho, ó, vem pra cá, vem pra cá. Olha que beleza. Tomate não gosta muito que a gente fique mexendo, botando a mão nele não, viu? Ó, agora você diz assim, ó, esse aqui também. Você diz, ah, mas Olga, você tem um espaço grande. Mas o tomatinho, esse cereja aqui que a gente tá te mostrando, você pode ter em vaso. Aqui ele tomou conta, olha, ele se misturou todo com, veio junto aqui com o manjericão e foi tomando conta de tudo. Mas são momentos que você pode ter aí com a família, com os filhos, com as crianças. Nas escolas isso pode ser feito, né? Eu acho que assim, eu acho não, é tão importante. A gente, porque quando a gente cuida, planta e vê nascer e você acompanha o tomate. Ó, o tomate, né? Explica pra criança, é daqui que vem o tomate e assim que ele vai mudando as etapas, as fases, ele vai ficando vermelhinho, pronto, até chegar aqui. Esse aqui tá praticamente bom pra colher. Tá, esse aqui tá bom. Olha, tá prontinho, ó. Aqui não tem veneno, não tem nada. Ah, e por exemplo, um caiu, ó. Isso aí já vai pra terra, semente e pronto. Ele já vai crescer. Terra, é isso. Eu não tenho a pretensão aqui de ensinar nada pra ninguém. É apenas a gente dividir conhecimento, aquilo que eu aprendi, que você sabe, que você pode trocar comigo, me ensinando também a fazer as coisas que você faz aí. Mas é principalmente conscientizar, né? Nós temos que nos conscientizar cada vez mais de que a água está acabando, que o planeta, nós estamos com ele totalmente contaminado, é com o lixo, com o macrotóxico, com tudo mais. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho, um pouquinho que seja, quando eu pego um tomate desse, eu deixo de comprar lá no supermercado. Eu já comi muita salada dele aqui, hein? E outras tantas coisas mais que assim. É alface, já fiquei nove, dez meses comendo, consumindo alface só aqui da minha horta. Couve faz muito tempo, faz mais de um ano, que eu não sei o que é comprar uma folha de couve. E eu consumo couve todo dia, porque eu tomo um suco de couve toda manhã. Folhas de couve com laranja, com cenoura, que fica uma delícia. E tudo que você pode tirar da horta. Vambora, vamos plantar, gente? Esse tomatinho aqui, você já sabe que eu vou fazer com ele, né? Ah... Vambora, 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 vambora.